E aí galera do cara, eu tô aqui passando aqui pra fazer pra geral aqui Passando aqui pra geral Mano, acabei de cortar o cabelo, vocês estão vendo aí, acabei de cortar o cabelo Tá todo mundo vendo aí, fizer o som pra você também Nem pentei ainda, eu só tô saindo daqui da casa do meu tio Vou direto pra minha casa agora, cara, que eu tô com fome, vou mostrar agora Vamos sair de casa Então, vocês estão vendo aí, deixa eu ligar Deixa eu ligar pra galera Vocês estão vendo aí, mano, nossa Vocês estão vendo aí, mano, é, quanto que eu tô trabalhando aí Mano, caraca, eu falei pra vocês, mano Nosso canal bateu essa meta de ser inscrito E como eu prometi, mano Eu vou fazer um vídeo muito especial Fazer um vídeo especial Então, como eu prometi, eu vou fazer um vídeo especial de ser inscrito Um vídeo muito especial Que eu nunca fiz aqui no meu canal Vai ser de tudo, mano, todas as coisas que vocês vão ver aí Vai tá no canal, logo, em breve, em breve, mano Vai ter o vídeo Tô, 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 tô Aí tu falou, como que teu avô tá com a mania Aí, tá, bateu uma meta de ser inscritos E agora, tá, tá com 102 inscritos Vou atualizar meu negócio lá do YouTube O sobre, né Que tá dando, acho que eu tenho com 97 Mas eu vou atualizar lá e tal Então, tá todos os bastidores aqui Todo mundo aqui Tá, né Então, galera, olha só Fica ligado no meu canal Ativa o sininho das notificações, cara Porque tem muitos amigos meus que tá se inscrevendo E não tá ativando o sininho Aí eu falo que chega vídeo novo, mano E, tipo, ninguém entende nada Porque, mano, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? E, aí, tipo, eles Deixa eu desligar isso aqui que tá tudo na minha cara Pronto Aí, tipo, mano, eu falo, cara Eu acabei de lançar vídeo novo Ele fala, nossa, mano, cadê teu vídeo? Aí eu falo, cara Você não recebeu a notificação, não Não sei o que lá Ele fala que, não Aí quando vai lá ver Por quê? Porque não ativou o sininho Ativa Ativa Vai lá ver agora, cara Vai ver se o YouTube não ativa Tá inscrito ou não, cara O que é isso? Então, é Esse vídeo aqui tá indo pro YouTube Agora É Eu acho que eu vou deixar o nome do canal, cara Se você, galera Quando eu vou Se vocês forem pesquisar o meu nome no YouTube Tá Tipo, você Pra aparecer o meu canal Tem que pesquisar Lipe e FP, mano Quando você pesquisar Lipe Lipe Lipe, né Lipe Não vai, mano Ah, vou ligar de novo Eu não sei porquê, mano Mas não vai Então, já se prepara aí Porque aqui no canal Pesquisa aí Lipe e FP, mano Lipe e FP Lipe com H no final Dois Lipe H no final FP Pra você poder Corta muito bem Ele corta muito bem, mano É Aí acabou de chegar A gente fica Se põe aqui Do fã Então já deixa Se inscreve aí No canal Já vai lá no canal Do meu time Que vai tá aí na descrição Esse vídeo aqui Tem três Três minutos agora Tem quanto Três e vinte Três e Trinta Três e trinta Agora Três e trinta Minutos de vídeo É Só pra você estarem Se ligando aí Então vai lá O canal Vai aqui na descrição Cara Desce o vídeo O link Tá aqui na descrição Vai tá aqui O canal do meu tio Vai tá aqui O link na descrição Não esquece Já vai deixando Seu like nesse vídeo Se inscreve, mano Se inscreve Se tiver alguém, mano Que não conhece Que é Sofrido igual a gente, mano Que a criança gosta de brincar Gosta de zoar Gosta de games também Gosta de muitos vídeos De futebol, sei lá Você Deixa o seu comentário aí, mano Deixa a sua opinião Vai lá na minha Rede social também Vai tá aí na descrição Tudo que você precisa saber Sobre esse vídeo Os bastidores desse vídeo Vai tá aqui na descrição Vai na descrição Que vai tá cheio Vai ter os salves Esse vídeo aqui Eu não vou editar Porque eu tô preguiçando de editar Tô com muita preguiça Então é porque eu tô com pressa Com você, mano Então valeu, galera Obrigada Esse vídeo aqui é agradecimento Dos seus inscritos E muitas informações Que já já vai ter O vídeo, mano De agradecimento completo Assim, um agradecimento completo É, isso aqui Só tô tipo um anúncio Entendeu? Então valeu, mano Muito obrigado pela meta de ser inscritos Tchau E aí, tchau